Vamos voltar agora ao chutney, que do ponto de vista pragmático da nossa vida tem um papel top. Se você está comendo fora de casa, se você está comendo na casa da tua tia, se você está comendo num churrasco, se você não está comendo a comida que você fez, com a quantidade meio que absurda de tempero que a gente vai usar, você vai precisar carregar na sua vida duas coisas, um tubinho de maçala, que vai ser algum conjunto de temperos para você, digamos assim, dar a vida. Eu estou botando aqui para vocês no chat, mas isso tem no YouTube também. Receita da maçala capa, receita da maçala pita, opa, da pita saiu errado, receita da maçala pita, agora sim, receita da maçala vata. Mas observem que essas receitas são apenas noções, mas receita da maçala tchata. Assim, a gente precisa, do ponto de vista ayurvédico, meio que sair com o tempero da nossa casa e jogar em cima ou do arroz, ou da batata, ou do feijão. Não é jogar em cima da comida toda, ok? A maçala mais anti-bata vai mais para o feijão, a mais anti-kapa vai mais para a batata, para o queijo, etc. Mais anti-pita vai meio que para um negócio com um eventual molho de tomate, o que seja, para arroz, etc. Mas aí vai ter um outro treco, que é o poderoso capitão chutney. O poderoso capitão chutney, ele é importante para a gente fechar a conta de uma comida mal feita. A gente, no geral, mal feita do ponto de vista da quantidade de tempero ayurvédico, ok? A gente, no geral, não come chutney em casa. Por quê? A gente põe comida suficiente na panela, tempero suficientemente na panela, para ela já estar de fácil digestibilidade. Quando a gente vai na pizzaria, a gente lava o chutney, quando a gente, entre aspas, fosse num churrasco, ou fosse num lugar que fosse, assim, um evento social, sabe? Tipo, almoço na casa da tia. Você sabe que aquilo vai ter zero de comer, ok? O teu sistema de gestão vai falar... Não vai dar para digerir isso daqui. Sabe? Você vai comer no shopping, às vezes a gente vai viajar para resolver coisa em Natal. Para a galera do YouTube, atualmente moramos em Tibau do Sul. Não moramos mais em Uba Chuva e nem no Rio de Janeiro. É sempre bom lembrar. Então, a gente, mesmo que esteja comendo num restaurante rara lá de Natal, que a gente gosta de piúmo, eles têm chutney. Então, o único lugar que você... Mas não um chutney tão picante assim quanto a gente está acostumado. O único lugar que você vai conseguir uma comida mais próxima do conceito de comida ayurvédica, que é comida tailandesa, comida indiana ou comida rara. Ok? O importante é você ter um ansa-chamas dentro de você. Por exemplo, no restaurante japonês, você pode botar o wasabi, aquele conserva de gengibre, nesse lugar. E, ao contrário, digamos assim, da pimenta, esse chutney vai ser suficientemente picante e enrolado em açúcar ou em amargo para você ir podendo, comendo ele durante toda a refeição. O chutney, ele é para ser um tempero extra. Sabe quando você põe em borda extra de catupiry? Se é tipo, o negócio está pronto, você ainda põe um 3D, um efeito especial na comida. E isso ajuda você a dar conta daquela, entre aspas, tragédia metabólica que estava anunciada. Agora, vão ter diferentes tipos de chutney. Muitos diferentes tipos de chutney. Para a primavera, um chutney no Brasil não dá para fazer muito, mas a gente testou outro dia. Um chutney de nin ou um chutney de geló vai ser um chutney bom por conta das propriedades anticapa mais amargas dele. Num de verão, vai ser um chutney mais de coco. A gente faz uma receita que é top. A gente compra o coco, tosta ele, esse coco de feira. E aí a gente mistura com uma quantidade absurda de semente de corrento e um monte de outro tempero. Aí a gente faz um desidratado de chutney. E quando a gente vai viajar, a gente leva isso e tipo, não estraga. Meio que você pode jogar aquilo em qualquer coisa. Dependendo se você vai para um lugar frio ou mais quente, a gente joga mais pimenta na coisa. Mas ele é bom porque ele é seco, esse chutney. Então, no Kerala, no sul da Índia, tem muito chutney de coco também. Que é para climas quentes. Chutney de abacaxi e chutney de mamão, gente, não é para você necessariamente ficar comendo o ano inteiro. A pessoa, digamos assim, começou a ver os vídeos do Namastê, achou o vídeo da receita do chutney de abacaxi, que diz lá que é mais fácil de todos, começa por aqui. Aí a pessoa começa a comer chutney de abacaxi o ano inteiro. Se o inverno está ótimo, no verão virou ursa. No sentido de que o chutney de abacaxi, ele é mais ácido. E ele é muito bom para quando o corpo está em um lugar com vento, entre aspas, um outono. É claro que o Ayurveda tem uma diagramação maior de estações, mas no contexto europeu, a gente poderia dizer um chutney de geló para a primavera, um chutney de coco para o verão, um chutney de abacaxi para o outono, que é mais ácido. Então, dá para fazer chutney do que você quiser, gente. Dá para fazer chutney de tamarindo, dá para fazer chutney de um monte de tempo, ok? Mas o chutney é um treco que, a princípio, você come uma colher de sopa para o refeição. Você não come, tipo, três colheres de sopa. Se você está comendo três colheres de sopa, aquilo não é chutney, aquilo é geléia. Se você está comendo com pão, aquilo não é chutney, aquilo é geléia, ok? Chutney tem que ter um nível de picância, que se você comer uma colher de sopa daquilo ali, aquilo ali já foi difícil de você encarar aquela colher de sopa ali. E é por isso que você vai comendo aos pouquinhos durante a refeição, porque é muito picante, mas ele vai sendo, digamos assim, parcelado Casas de Bahia. 58 vezes e você fala, ah, então me dá essa TV aí, ok? E o chutney de mamão verde para o inverno. Veja bem, gente, isso daqui é só uma esquadrinhada. Por que é de mamão verde? Porque mamão, a princípio, já está naquela história mais de frutas, etc. Aí você fala, ah, mas abacaxi é fruta também, não sei o quê. É, mas abacaxi, aproveitando um tema que a gente estava falando na sessão antes, né? Para quem está desavisado aqui, a gente está no capítulo 1 do Achuim e Ayurveda, nosso curso de uma grande viagem ao mundo do Ayurveda, empoderamento ayurvédico. A gente está usando agora a educação continuada ayurvédica também, que é um nome chique. Esse daqui, esse vídeo é um oferecimento do capítulo 1, turma 10. Se vocês quiserem estudar com a gente, aguardamos vocês na próxima. Vê lá a descrição, bó, 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 títi, títi. Então, frutas que têm a ver com, não é que têm a ver, mas frutas que são bastante aceitáveis do ponto de vista de que se você testar, aquilo dali dá para virar chutney, mas também aquilo dali meio que dá para você testar de misturar com a alimentação, ok? Então, anota na ordem que ela está em alfabética. Abacaxi, não, abacaxi, seria abacate, abacaxi. É porque eu estou acostumada a falar abacaxi e abacate, mas que seja. Abacate, abacaxi, coco, limão, romã, tamarino. Abacate, abacaxi e coco, limão, tamarino. É claro que tem tomate também, tomate é fruta do ponto de vista botânico, mas do ponto de vista alimentar da gente, a gente não está muito acostumado a comer tomate como fruta. E aí tem a galera problemática também, do mamão, do açaí e etc. Ok? Mas tudo que for verde, banana verde, mamão verde, manga verde. A banana da terra, ela também é uma fruta, é verdade, mas a gente já chama ela de batata. Todas essas coisas a gente pode fazer chutneys. O importante é a gente saber que, como tudo na alimentação ayurvédica, a gente não vai comer o mesmo chutney ao longo do ano inteiro, porque ele vai ter propriedades em relação ao capa, pita e vata. Se você se dá muito bem com o chutney de abacaxi no inverno, num lugar seco, se você se mudou para um lugar quente e úmido, aquele chutney de abacaxi vai sair te quebrando no meio, vai arrebentar a capita. Ok? Então, o chutney, ele meio que por definição, sempre vai ser picante. Mas ele vai poder ser um picante mais amargo, ou um picante mais adstringente, ou que a gente também, na sessão de raças, vai falar de picante mais, entre aspas, doce. Gosto bastante de chutney, ajuda a digerir ele e ficar leve. Mas não costumo usar muito todo dia. Não é para usar todo dia. Me parece intensificar demais o metabolismo e cansar o sistema fisiológico com o tempo. Precisa realmente ter cuidado de não usar demais, ou de ter uso prolongado dele sem necessidade. Ótimo! É isso aí. É, tipo que a gente fala na inter... É, então assim, no primeiro momento, quando a gente está dando a primeira orientação alimentar para a pessoa, a gente fala do chutney, a gente fala da maçala, porque a gente ainda não teve tempo de entrar no Deus me livre do temperar e preparar a comida de uma maneira ayurvédica. Numa primeira sessão, como eu estava falando para vocês, via de regra fala, da ordem da alimentação do almoço, do esquema da alimentação do dia, e eu falo de como preparar o feijão. Do feijão sem pum, etc. Porque é um alimento tão problemático, se a gente não falar dessa preparação, ok. Mas assim, todo o processo de fazer o chutney é ajudar a pessoa a sentir, nesse sentido mais de comer no dia a dia, que a alimentação ayurvédica tem alguma chance de dar certo, na prática, de você conseguir fazer, porque as pessoas ainda não estão acostumadas a comer todo dia. As pessoas vão estar acostumadas a comer na rua. E via de regra o que a gente sugere é como um dia comida que você fez fresca. A gente já teve a nossa sessão sobre prana e alimentação. Como um dia fora de casa, numa tia ou numa dona, ou numa sinhal, qualquer coisa que seja, que seja comida fresca. Mas aí não vai ter a quantidade de cominho que você está acostumado. Leva uma maçala que seja cominho em pó, batido com outras coisas, etc. Joga em cima daquela comida. No outro dia, corre para casa e fala hoje se eu não comer a minha comida de casa caseirazinha, a conta não vai fechar. Até ao longo do tempo, a gente tem a capacidade de transcender a necessidade do chutney como uma coisa meio que diária e virar um tópico mais de festival, de pizzaria, de almoço na casa da tia, e etc e tal. Ok? Então, sobre esse processo da conservação do chutney, o chutney de jiló vai ter uma conservação diferente do chutney de abacaxi. Tem chutneys que precisam ficar na geladeira. Mas, oh, namastê! No outro vídeo você disse que você não gostava de geladeira. Namastê! É, gente. Mas, assim, a gente está longe neste instante de estar no mundo ideal onde você foi lá na mandioca, rezou para ela, entrou em consagração cósmica, tirou a mandioca da terra, se sentiu grato pela existência, deixou ela de demolio, fez o... Como é o nome daquele negócio que a gente está fazendo de mandioca? Puba. A puba de mandioca e etc. Ok? Então, a nossa alimentação ayurvédica vai com o tempo. E a gente... No canal tem receita de como fazer a chutney. Tem receita do chutney de abacaxi, nos gastronomia, eu vida, namastê. Tem o chutney de mamão também. E façam o chutney, gente, numa quantidade relativamente pequena, para você poder errar. De novo, comecem pelo chutney de abacaxi, porque, digamos assim, a receita mais fácil deles. Você compra o abacaxi fácil, etc e tal. O nível de picância, sendo só um chutney de abacaxi, no inverno você aumenta o nível de picância do chutney. No verão você deixa ele mais brando e com outras coisas mais amargas que você vai botando ali para ele puxar um pouco mais para um gosto amargo. Ok? Então, vamos às perguntas aqui para a galera do YouTube. Aguardamos vocês na próxima turma do Ashwin. e esse vídeo faz parte de uma playlist que o pessoal Ashwin tem exclusivo, né? Nosso canal organizado é o Ashwin Air Vida. Convidamos vocês a se aprofundar também. E aí E aí E aí E aí